E aí, Altamir, beleza? Beleza. Tudo legal? Tudo legal. O que nós vamos fazer hoje, meu amigo? Hoje nós vamos plantar cravina do inverno. E como é que vai ser a metodologia, Altamir? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Eu vou fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público deixa aqui no YouTube, no Instagram e também no Facebook. E a primeira pergunta já vem de cara, né, Altamir? O que é cravina de inverno, Altamir? Essa daqui, ó. Nem eu não sabia que tinha cravina de inverno. E tem cravina de inverno e de verão, então? De verão, ó. Poxa, e você vai plantar num vaso ou num canteiro? Não, o que nós vamos fazer é nesse canteiro aqui, né? Esse canteiro aí a gente tinha plantado uma montoeira de lavanda. Ficou bonito, Altamir? Ficou. Mas acabou pegando uma praga e eu acho que morreu, né? É um pouco sombreado demais, né? Sim, ela gosta bastante do sol, né? Gosta de bastante sol. Isso. E aqui não pega muito sol? Não. Ela pega um pouco do sol do meio-dia, né? Certo. De manhã e de tarde ela já vai pegar mais sombra. E aí já vem a primeira pergunta. A cravina de inverno gosta de sol ou de sombra? Ela não gosta de muito sol, mas ela tem que pegar um pouquinho da manhã, né? Certo. Um pouco de sol e gosta de iluminidade, né? Iluminação. Isso. E você tem aí um pezinho de pitanga, daquela pitanga roxa preta, né? Sim, isso. Que a gente comprou lá no jardim exótico, né? Isso aí é. E não faz mal que ela vai ficar debaixo desse pezinho aí? Não, ela vai crescer, né? Nós vamos podar ela depois debaixo, né? Ela vai ficar grande e a cravina fica debaixo, né? É, a gente quando comprou, essa é a próxima pergunta. Já vou atravessar o samba aqui, né? Peço desculpa. Você fez essas mudas ou comprou? Não, essa daqui foi comprada, né? Foi comprada lá na floricultura do Mário, aqui em Blumenau, Santa Catarina. Mas também lá na Flora Mariva, no Orleino, na Zato, também tem. É fácil de encontrar essas mudas aí, Tomir? Onde encontra? Tem no mercado, né? Tem na floricultura. Certo. E qualquer floricultura tem, né? Dá pra semear também, se quiser? Sim, dá pra tirar a sementinha dela e semear, né? Certo. Mas essa aí você comprou pronta. Sim, essa aqui foi comprada pronta. E aí foi que eles nos deram a dica de como plantar. Isso. E aí que a gente aprendeu que tinha cravina de inverno e de verão. Isso aí, né? Então essa é de inverno, pode pegar pouco sol e pode até pegar um pouquinho de sombra, mas tem que ter boa luminosidade. Sim. E o que tem nesse canteiro de terra, Otamir? Essa aqui é a nossa terra adubada, né? Certo. O que vai nessa terra aí? Essa terra aqui vai quatro pasadas de terra. Certo. Uma de esterco de galinha, duas de esterco de galinha e uma pasada de areia, né? Muito bem. E você preparou e agora vai plantar cravina. Elas vêm nos vazinhos. Isso. E que ela vai fazer uma toiça, vai aumentar bastante o pé? Aí ela vai aumentando, né? Certo. Vai aumentando, aí a toiça dela fica bem granona, né? Certo. Ela fecha o canteiro. Fecha o canteiro e vai dando flor toda a vida. Vai dando flor toda a vida, é. É lá onde a gente comprou, a gente viu isso, né? Ficou muito linda. Sim. Nós agora vamos plantar ela então no outono, ela vai ficar até que mês mais ou menos? Ah, até uns dois ou três meses aí, né? É, até o final da primavera disseram que ela fica, né? É. Bom, vamos ver se é verdade. Vamos plantar para ver. Depois a gente pode até fazer um vídeo para ver como é que ela ficou, né, Altamir? Mas vamos adubar ela certinho, né? Certo. Ela vai ficar, acho que dela vem bem aí. Será? Sim. Altamir, você já botou algum adubo aí junto com a... É, botei o bocache, né? O normal ou o vegano? Não, esse aqui nós botamos o vegano por causa dos cachorros, né? Certo. Que é baixinho, né? Então, o bocache vegano é um bocache feito de algas, né, e que não atrai os cachorros. Vou mostrar para a turma aí, Altamir, o vegano. Então, aqui em vaso, em canteiro baixo, cachorrada vem, né? A perna e o tom vem aí e reviram tudo se a gente botar o outro bocache, porque no outro bocache tem pó de osso. E o vegano, ele tem todos os componentes do bocache normal, só que ele é totalmente feito de alga. Foi desenvolvido por nós, junto com o seu Arleino Azato, lá da Flora Mariva. É um produto exclusivo do Jardineiro Amador, ninguém mais tem. Vamos plantar, Altamir? Sim. Vamos lá. O pessoal pergunta se a gente faz projeto para fora, se a gente faz jardin... Não, a gente trabalha junto há 20 anos, eu e o Altamir, e a gente resolveu fazer esse canal. E o canal deu certo, né, Altamir? Sim. Estamos indo, né? Estamos indo. Então, primeiro, você faz a distribuição das plantas, né? Distribuir ela certinha, né? Certo. Para saber a métrica direitinho de plantar. Eu vou deixar três no meio, assim, porque ela vai entoixar bem, né? Certo. Você tem quantas mudas aí? Doze. Doze, né? Doze mudas, é. E ela se alastra, né? Sim. Ela vai entoixar toda, né? Então, deixar o quê? Uns 20 centímetros entre uma muda e outra? Ela fica toda cheira e torceira, né? E aí, tira? Vamos ver. Olha aí. Foi bem pertinho. Carca no vasinho, né? Certo. Uh, já está bem enraizada, hein? Sim. Sai toda... E está linda. Bonita, né? Carguei em baixo, capazinha, né? Certo. Eu já gosto mais na mão, já o barro está sortinho, né? É, eu até cobrei do Altamir hoje, porque ele não usa uma luva, mas ele disse que não gosta. Nós estamos mantendo a distância, né? Porque estamos na pandemia aí, isolamento. Mas continuamos a trabalhar, né, Altamir? Sim. Somos obrigados, né? Somos obrigados a trabalhar. Obrigado a gente gosta também, né? É. Eu gosto. Não sei se todo mundo gosta, mas eu gosto do nosso trabalho. Sim. Tem gente que não gosta, né? Tem. E a gente faz esse trabalhinho, pessoal, nas horinhas vagas, né, Altamir? Sim. No final da tarde ou na horinha do almoço. Então, pessoal, se às vezes a gente não responde na hora, ou eu, ou Altamir, a gente sempre está os dois juntos com a Dona Santa, a gente pede desculpa. Mas a gente sempre, quando alguém tem dúvida, a gente deixa as respostas. De quanto em quanto tempo agora você vai regar essa cravina do inverno? Porque nós vamos regar uma vez por semana. Uma vez por semana? Sim. E rega muito ou pouco, Altamir? Ah, só para dar uma molhadinha nela, né? Certo. Ela não gosta de muita água também, né? Não gosta, é? Não. E a adubação? A adubação nós vamos fazer aí em 40, 45 dias, né? Certo. Então, se a gente está no meio de maio, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Caiu alguma coisa, foi a pá que caiu. Desculpa, pessoal. E aí vai fazer a adubação de 45, 45 dias. Hoje já adubou? É, aqui nós já botemos na terra, né? Uhum. Temos o bocacho, né? Que é o bocacho vegano. Certo. E o nosso seis em um, né? E agora, depois de plantar, você vai molhar? Sim, vamos dar uma molhadinha. Ou também, quem quiser plantar isso em vaso, dá? É, mas tem que pegar um bem claro. Certo. Está bem claro para ela vir, né? Um lugar claro, mas dá para plantar em vaso? Dá. Olha o canteirão, ficou bonito aí, hein? Sim. E você escolheu todas da mesma cor, né? Toda a mesma cor. A cor lilás. Eu vou botar bem pertinho aqui, para a turma dar uma olhada só como ela é bonita. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que ela é muito, muito cheirosa. Ela tem um aroma que dá para sentir de longe. E qual é a adubação que nós vamos usar, Tamir? Agora nós vamos botar o bocacho pegando, né? Certo. Não agora, já botei na terra, né? Certo. O bocacho pegando. Aí nós vamos adubar ela daqui a 45 dias. Certo. O bocacho pegando e o 6 em 1, né? Ah, vai botar o 6 em 1 também. Isso. Ainda tem mais um segredinho que você vai ensinar agora, né? Sim, sim. Vamos deixar para o final do vídeo. Esse fertilizante 6 em 1 é para tudo quanto é tipo de fruta e flor. Então as pessoas às vezes perguntam para nós. Na violeta, na rosa, na estrelitza, no gerânio, no antúrio, na orquídea. O que eu boto? Que substrato eu boto? Boto o 6 em 1. O 6 em 1 e o bocacho vegano. O vegano serve para todas as plantas de qualquer espécie. Fruta, verdura, bocacho serve para tudo. Porque ele é um composto orgânico que recompõe os nutrientes da terra. E para o que dá flor e fruta, é o 6 em 1. Para o que não dá flor nem fruta, daí é o... 3 em 1, né? É o 3 em 1. Por exemplo, se quiser plantar alface, se quiser plantar... A venca. A venca. A cebolinha. Aí é tudo 3 em 1. O chá, que é... É verde, né? É verde. Hortelã, alecrim, aí é o 3 em 1. 3 em 1. Muito bem, Altamir. E agora você vai ensinar um segredinho e depois nós vamos revelar mais um segredo no final do vídeo. Qual é o segredinho que você vai usar aí agora? É a nossa casquinha, né? Agora a gente tem essa casquinha para vender. Isso. É uma casca de pinos polida, limpa, higienizada. Não tem fungo, não tem nada. E ela ajuda a manter a umidade na terra. Sim. E também facilita quando molha. Então nós temos agora a venda, essa casquinha, no nosso site. Ela também é higienizada porque tira aquele... Aquele... Polidinha, né? Polida, tira aquela gosma que tem no pinos e essa aí não faz mal. Não. Por isso que você só molha... Uma vez por semana. Uma vez por semana, porque ela aguenta a umidade. Aguenta a umidade. E você me disse uma outra coisa, que ela também ajuda a criação de minhoca, verdade? Sim, também. Então vamos botar. E também faz uma decoração bem bacana, né? Sim, fica bonito, né? O saco tem 1 kg também? É, é 1 kg que tem, né? Tem de 1 kg e tem de 5 kg, né? Tem que tirar bem o pé dela, né? Certo. Olha só que bacana que fica. Dá uma decorada bem legal, hein? Mas esse aqui não vai fechar, não. Não vai fechar, depois a gente traz outro. Só para mostrar o vídeo, né? Esse canteiro tem mais ou menos 1,20 m de circunferência. Deve ter 55 cm de raio. Então só para vocês terem ideia, que mais ou menos um saco dá para... 1 m² mais ou menos, né, Otamir? Sim, mais ou menos. 1,5 m². Olha aí, pessoal. Ficou bem bacana, hein? Depois você vai botar as outras, é isso? Isso aí nós vamos fechar, né? Uhum. Assim dá para ter uma ideia de como vai ficar. Ficou muito bonito. Otamir, nós temos agora um produto novo também, né? Sim. Que é um produto que a gente está vendendo da Vital. É um superfertilizante, 5 estrelas, que serve para a horta, para frutas, para plantas, flores, para tudo quanto é tipo de flores. É uma fórmula de liberação lenta, com nitrogênio de origem orgânica. É de uma das maiores fábricas de produtos orgânicos para jardinagem da Itália. Nós agora somos vendedores deles. Eles escolheram o Jardineiro Amador pela qualidade e pelo critério de cuidado que a gente tem com a escolha dos nossos produtos. Você já experimentou esse produto, Otamir? Sim. Aonde? Na primavera, né? Na primavera. E funcionou? Funcionou. É excelente, né? É excelente. E é orgânico. É orgânico. Bom, pessoal, quem quiser comprar o Bokashi, vegano, o Bokashi milagroso, substrato 6 em 1, ou quiser comprar o Vital, que tem 5 quilos em 1 quilo, a gente garante, pode confiar e ter segurança que eles funcionam. Comprar onde, Otamir? No nosso site, né? www.jardineiroamador.com.br Isso aí. Podem fazer uma visita na loja do Jardineiro Amador, porque tem tudo que se precisa para a sua horta, para o Mário Jardineiro Amador. E agora nós vamos pedir o quê? Para apertar o sininho, né? Se inscrever no nosso canal e apertar o nosso sininho, visitar a nossa loja, visitar o nosso blog, e seguir o Jardineiro Amador nas mídias sociais. Isso aí. Otamir, parabéns. Muito obrigado. Teu canteiro ficou sensacional. E a gente vai mostrar ele pronto daqui a um mês, dois meses. Acompanhe aí que a gente vai mostrar como é que ficou o nosso canteiro de cravina de inverno. Valeu, pessoal. Valeu, Otamir. Obrigado. Muito obrigado de coração em nome do nosso público, tá? Obrigado. Obrigado.